Se teu rei não te quis, tem quem queira Bobo foi que te perdesse de bobeira Que tal deu tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo, moço, eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais E seria duvidado que tu é capaz de não Você chuta o balde, nós mete um pouco Você é dia de malha, vai olha o teu corpo Tu vende ficar comigo, só vou pro ver É tão livre que eu venho, 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 calma Desce, 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 desce Senta, 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 vai travando a cura ou não Você é sad, fica dividida, trago a boca ou não Vem que te habilita ou não Desce, 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 desce Senta, 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 vai travando a cura ou não Você é sad, fica dividida, trago a boca ou não Vem que te habilita ou não Se teu ex não te quis tem quem queira Como foi que te perdesse de bobeira Que tal dá o tempo de compromisso Vem curtir a vida de solterar comigo, moça ou não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais Você é duvidado que tu é capaz de trocar Você chuta o balde, nós mete o louco Esse é dia de baile, vai, olha, eu trocou Tô vendo ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos e tal Desce, 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 desce Senta, 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 vai travando a cura ou não Você é sad, fica dividida, trago a boca ou não Vem que te habilita ou não Desce, 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 desce Senta, 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 vai travando a cura ou não Você é sad, fica dividida, trago a boca ou não Vem que te habilita ou não Desce, 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 desce Senta, 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 vai travando a cura ou não Você é sad, fica dividida, trago a boca ou não Vem que te habilita